O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura oficial da edição inédita virtual da Expo Zebu, a exposição internacional de Gado Zebu. Na abertura, o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu destacou o evento virtual como novidade e também o projeto Integra Zebu, uma ação sustentável feita em parceria com o Ministério da Agricultura. O Integra Zebu é um projeto que vem a somar para juntos parceiros públicos e privados incentivarmos a recuperação das pastagens degradadas em todo o país. A ministra Tereza Cristina parabenizou os produtores pelo Dia do Trabalhador e reconheceu o esforço deles em fazer o projeto Integra Zebu avançar mesmo durante a pandemia da Covid-19. Não podia deixar de cumprimentá-lo pelo nosso programa Integra, que vai trazer aquilo que o pecuarista sempre quis, que é a conservação, integrando aí na recuperação de pastos, a conservação e a produção, porque elas andam em conjunto. O presidente Jair Bolsonaro foi o convidado de honra da abertura da Expo Zebu. Em seu discurso, falou sobre as diversas ações do governo para facilitar os negócios no campo, como o investimento em rodovias e ferrovias. O presidente voltou a defender o direito à propriedade privada. Nós aqui preservamos o direito à propriedade privada. Ela realmente é tudo para nós. Essa garantia, essa segurança é que nos dará a independência econômica e dias melhores ao nosso povo.